Morreu nesse domingo aos 90 anos o ex-senador Paulo Brossar. Ele foi ministro da Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Brossar teve atuação destacada no combate ao regime militar e na redemocratização do país. Natural de Bagé, no Rio Grande do Sul, era casado com Lúcia Alves Brossar de Souza Pinto e deixa filhos, netos e uma bisneta. A causa da morte não foi divulgada. O corpo foi cremado ontem à noite em Porto Alegre. Obrigado.